O corredor onde ele fica no supermercado está a maior parte do tempo vazio. Cheia, permanece a prateleira. 250 ml de azeite a quase 40 reais e meio litro a mais de 60, explica uma situação. De dezembro pra cá só vem subindo, né? Infelizmente a gente não consegue segurar muito tempo, né? O preço do azeite começou a subir depois de 2022, em que a safra teve redução de 26%. A expectativa era de que a produção melhorasse em 2023, mas a seca continuou castigando, principalmente nos países com maior produção, como Espanha e Itália. Outro fator que tem prejudicado as lavouras é o crescimento de uma bactéria, que tem feito com que as oliveiras sequem. Se a gente considerar os últimos 12 meses, o aumento do seu preço é 10 vezes maior do que o índice de inflação geral, né? Medido pelo IPCA. Então é um movimento que tem acontecido em 2023, continua nesse ano de 2024. Só de janeiro a fevereiro nós já tivemos um aumento de cerca de 6% do preço do azeite no Brasil. Jaqueline diz que quando consegue uma negociação melhor de preços, esses da prateleira vão para a promoção. Mas o que ela mais vende atualmente é esse galão de 5 litros de azeite, que custa quase 200 reais. Um litro equivale ao mesmo valor do vendido em embalagens de 250 ml, a 39,90. A dica de economia vale a pena para aqueles que não têm exigência de marca. Sai mais em conta, né? E dá para a pessoa dividir com a família, com amigos, né? Compram e divide para sair mais em conta.